It's the dream Probabilidade, mesmo que não seja assunto comentado, ele está muito presente em nossas vidas Você está duvidando? Então vem junto Fala parceiro A gente erra as vezes Mas o que seria essa tal de probabilidade Que é mais ou menos uma forma de expressar a matemática Para descobrir as chances de algo É só fazer um cálculo muito simples Dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis Posso desejar se está certo nesse? Aposto, Maricê. Nossa, você ficou gelado. Bora lá, então. Valei, você é um baraná. Diogo, você realmente está bem perguntando a minha aula. A gente acabou de ver a matéria no trimestre, porque eu não lembro de ser para a verdade, você não está passando. Vai já para a orientação. Você só não vai fazer suas notas. Beleza, então. Você tem sorte. Vai e joga esse cara no meu bolo. E aí, eu vou lá. Você tem graça. Eu gostaria de perguntar se alguém de vocês tem uma dúvida. Eu tenho, sabe? Eu tenho, eu tenho. Qual é a sua dúvida? A dúvida é saber que ele gosta dos dados que a gente está fazendo lá no joguinho. Então, qual é a chance de jogar um dado e que é qualquer número menos o 4 e depois jogar o dado de novo e cair 4? Pergunta entregante, mas pode ser respondida mais facilmente do que parece. Para fazer esse cálculo, teríamos que juntar os dois lançamentos de um dado. Como faríamos isso? Vou te perguntar. Agora, lembra que você que viu o número 6, não é jovem? É possível. Exatamente. A chance era de 1 a 6 de você tirar o número 6. O único jeito era de tirar o número 6 na realidade. Como no primeiro lançamento você disse que só quer, só não quer o número 4, é muito fácil. Você pode colocar todos os números nos elementos reais, dividido por 6 os elementos possíveis. Mas, você não coloca o 4, ou seja, temos 5 elementos possíveis, não, favoráveis, sobre 6 elementos possíveis, multiplicado por 1. 5 elementos possíveis, multiplicado por 1. 3 elementos possíveis, 6 elementos possíveis, 4 elementos possíveis, 5 elementos possíveis, 4 elementos possíveis, 5 elementos possíveis, 5 elementos possíveis. Oi Chico, o Kiko! Mano Chico, o paralho tio! O Kiko, a Kiko e o Kiko, vai se ferrar. É, na moral mano. Tá cara, foi o Mark tolo. Desculpa mesmo. Mas, então, você sabe que hoje que eu fui nesse curso da aula e você podia fazer um rápido? Pode! eu vou dar novamente e cair assim sabe você sabe câmera? não sei não você sabe galera? não, só tenho a faculdade beleza, e você Tati? eu sei que você sabe, mas segurei eu vou primeiro para a teoria temos um lado e outro lado vamos chamar eles de elementos um elemento, dois elementos temos o primeiro elemento que é esse daqui e queremos esse, então este é o elemento favorável então temos um elemento favorável para dois elementos certo? então a chance é de 50% de chance de cair que é... alô bro então, como temos duas jogadas, essa foi a primeira jogada e a segunda jogada é a mesma base, só troca o elemento mas continua mesma quantidade de possibilidades para calcularmos as chances de cair basta multiplicarmos a probabilidade de chance de cair no primeiro elemento na primeira jogada e na segunda jogada que vai dar exatamente um quarto de chance de acontecer isso no momento não temos o 4 para representar aqui mas, quero que fique bem claro que fica igual a um quarto de chance de cair então, vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL